Hoje eu piso nesse Jordan, por onde eu passo ele sabe meu nome Agora eu sou um astro, eu faço dinheiro e empilho um monte Por isso que essa beat agora tá querendo meu sobrenome Mano, ela é tão gostosa, essa bunda sempre me deixa com fome Hoje eu piso nesse Jordan, por onde eu ando ele sabe meu nome Agora eu sou um astro, eu faço dinheiro e empilho um monte Por isso que essa beat agora tá querendo meu sobrenome Mano, ela é tão gostosa, essa bunda sempre me deixa com fome Eu deixei ela vim, ela saiu assim, eu quero mais sair Quer ficar em mim, me pedindo pra que eu continue assim Deixa ela molhada, eu vou tão fundo que ela me chama de submarino Faço ela de medo tão alto, é por isso que eu não tô mais ouvindo Do que vocês tão falando da gente, eu sou a dorizada com meu olho no dente Posso realizar seus desejos, meu sorriso tem uma estrela cadente Uma estrela só na corrente, acho que eu vou ficar num espaço pra cem Com esse doce na minha linda, ele me traz pra um lugar diferente Pra qualquer lugar do mundo, sei que ela quer vir junto e eu também quero muito Se eu tô com ela, ela quer sentar com tudo, essa bunda é um absurdo Grande como um prédio, man Subo nela como Spiderman Tô postando fotos, man Tem curtidas no meu Instagram Banda nudes no direct Ela nunca me esquece E comenta com as amigas Sempre que a gente faz sexo E agora tá com ciúmes Porque elas tão me elogiando Mas eu já não tô escutando O que essa garota tá falando Pois eu só quero fazer meu dinheiro e tá rica esse ano Sem a minha mãe me ver traficando E com a música eu tô ficando Crescendo Sempre tá crescendo Muito peixe em minha carteira Eu achei o Nemo Minha pistola tá comigo Eu já não sinto medo E ela sabe que eu sempre tô te protegendo Hoje eu piso nesse Jordan Por onde eu passo, ele sabe meu nome Agora eu sou um mastro Eu faço dinheiro e empilho montes Por isso que essa beat agora tá querendo meu sobrenome Mano, ela é tão gostosa Essa bunda sempre me deixa com fome Hoje eu piso nesse Jordan Por onde eu ando, ele sabe meu nome Agora eu sou um mastro Eu faço dinheiro e empilho montes Por isso que essa beat agora tá querendo meu sobrenome Mano, ela é tão gostosa Essa bunda sempre me deixa com fome Me deixa com fome Mano, ela sempre me deixa com fome Ya, 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 ya Obrigado.